Para você que acompanha a programação da TV Viena Aqui no canal 24 da Cabo Net de Assis Eu estou num local muito alegre Muito bacana conhecer esse espaço Aqui da companhia de dança Body Hits O Leo vai falar para a gente um pouquinho Sobre uma das modalidades que você encontra aqui Que é o Break Leo, fala para a gente sobre essa modalidade Que o pessoal acompanhou no vídeo Essa modalidade é uma das características Mais fortes da dança de rua Porque é onde os b-boys podem dançar em qualquer lugar E quando tem b-boy em um evento Eles tomam a cena Porque, como é que fala São acostumados com o freestyle Quem dança break é moleque São chamados de b-boy E meninas são as b-girls E sobre os fundamentos do break? Os fundamentos são quatro Top rock, footwork, freeze, power move Top rock são as danças de pé Footwork, as danças no chão Freeze são as paradas E power move é os movimentos de giro De rotação E qual idade a gente pode praticar? A partir de que a criança tenha A noção corporal Que ela já sustente Seu corpo com as mãos E as pernas Tipo, mais coordenação Mais desenvolvida Ali dos quatro anos para cima Já é uma idade boa Para se praticar o break E aqui no Body Hits Vocês têm essa aula que dia? É toda quarta E segunda e quarta São as cinco e meia Seis e meia E das nove e meia Dez e meia Marry, Marry Marry, why you buggin'? Marry, Marry I need you hugging Michele, fala um pouquinho pra gente Sobre essa turminha Essa modalidade Essa turma aqui É a nossa iniciante É a partir dos quatro anos de idade Ela é hip hop baby A gente trabalha Todo o desenvolvimento corporal Da criança De acordo com a idade dela E com os limites dela E essa turma é aberta A partir dos quatro anos de idade Aí vai variando De seis a sete anos Aí a gente vai trabalhando Outros estágios A criança vai mudando de turma Ela vai avançando Ela vai melhorando O seu desenvolvimento E a sua preparação para a dança E quais são os dias da semana Que essa aula é feita? Nós estamos trabalhando aqui Devido ao fluxo de aulas Apenas uma vez na semana Com essas turmas baby Aí a gente passa a trabalhar Com o pessoalzinho maior Umas duas vezes na semana Mas essa turma Geralmente eles vêm na segunda-feira A partir das seis e meia da tarde Olha minha gente É uma modalidade de dança inventada pelo Beto Pérez, que é o criador da Zumba, um colombiano. E ele começou a dar aula para uma escola de dança e depois ele via que ele podia incrementar outras modalidades de dança, junto com salsa, zuki, merengue e desenvolver um trabalho específico para queima calórica, uma coisa mais fitness do que uma coisa mais salão. E daí ele denominou a modalidade Zumba, que hoje em dia é febre, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a Zumba é uma febre. A dança em si, ela ainda, infelizmente, eu digo por ser homem, infelizmente ela tem esse preconceito ainda de só mulheres dançarem. Mas eu acho que é só um rótulo, porque a maioria dos homens que dançam acabam tendo um desenvolvimento legal, não só porque acabam se soltando, porque o homem tem muito aquela coisa de, se eu dançar no meio da mulherada, o que vão pensar o que eu sou? Enfim, nesse mundo de rótulos, né? Mas eu acho que é para todas as idades, é para todos os gêneros, é para todas as pessoas. Claro que ainda é importante enfatizar que o público maior, principalmente aqui no estúdio, é o público feminino, mas ele é aberto para todo mundo, independente de rebolar, ou fazer forte, ou fazer fraco, agachamento, você está fazendo uma atividade física, queimando caloria e tonificando o seu corpo, eu acho que isso daí é cabível para qualquer pessoa, para qualquer idade, não tem sexo nem finalidade. O importante é o bem-estar mesmo. Samba é Samba, Samba é Samba. Ah, Samba! Lo que traigo se chama Samba. Lo que canto se chama Samba. Samba é Samba. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? E depois vocês vão ver um pouquinho eles dançando, que eles são fera. Quero ver Quero ver